Música Música Mas eu vou-te ganhar e é umas feras nas Havaianas Então entende a dica que agora é outro cadiro Que eu mando a minha rima e procuro-te algum sentido Mas é mesmo assim porque na rima eu sou rei Inspirações do Brasil, não é Havaiana, é offlay Olha só como é que eu faço, o meu verso de improviso Meu tom é morto para o ar, que este beat é de bandido Só que eu podia abrir a faculdade, tu não me insenciavas Tu disseste referências que também te referenciava Outra batalha, tu disseste essa merda Então não venhas agora para a batalha passar-me a perna Mas é mesmo assim que eu digo-te aquilo que é lógico Tenho referências mesmo é falar em código Então agora tu já sabes que eu te corto as amarras Porque eu falo em código na rima e eu trago barras Só que agora essa merda, mano, eu corto O código pode ser amor, se origina a tua morte É que a pote, ricas, é de lado, ó comparsa Que eu agora vim-te mostrar que eu estou na praça e com a raça Mas é mesmo assim que eu demonstro que não és forte Não é que a pote, eu estou a fazer rima, é que eu porto Olha só, como é que eu porto rima no improviso Porque tropa vais morrer a só vim deixar o aviso É que a pote, pode ser até um slingshot Origina em 8 shot Tu és fraco, és um bote E dentro agora estroga o novo Que é o que eu faço na tua cabeça Porque mano, os teus neurones Essa merda é uma oficia E eu não sou um bote, broda, vais levar no cu Se tu queres ganhar a battle, bota aqui dois como tu Olha só como é que eu faço A rima improvisa porque bota dois como tu O que já tem som na minha mira Tempo! Ai, ai, ai! Barulho para a batalha, pessoal! Meu Deus! Que a chapa tá quente! Barulho para Rimas de Suíça Barulho para Rimas de Felici Felici leva o primeiro round, tudo que vai? Volta! Mas outra vez E tudo que vai? E tudo que vai? Lindo! Isto é rol do universo, caralho! Começamos isso, é freestyle Vai mandar um grito? Uau! E o Felici vai atacar e o Suíça vai responder Vai matar ou vai morrer, vai matar ou vai morrer Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Sou eu que começo aqui na battle de improviso Sou rico de rimas, brother, já tu estás em crise Mas é mesmo assim que na rima eu sou o Peasy Brother, quem nasceu Suízi nunca vai ser um Suízi Suízi, só que agora encaixa com o beat Tu entras em crise, tipo que isto é Wall Street Então agora, mano, tu és um rafeiro Eu não sinto o terceiro, tem majestado e eu rimo primeiro Eu não sou rafeiro, a tropa, tu és um ontário Eu sou o lobo de Wall Street, como olhei ser milionário Então agora, meu mano, já sabes que isto é da rua Porque eu venho de cuspir na cara a verdade muito crua Só que agora, madafoca, sabes que eu não sou amigo Nem amigo, és o Wall Street, a Margot roba e deixa comigo Então agora, vê que é só tiro para o umbigo Até fazer o novo umbigo Não, não é fazer o novo umbigo Porque tu já sabes, mano, que o sentimento é ambigo Mas é mesmo assim agora, no improviso Porque não é amigo no umbigo, deixo-te com amigo Com amigo, só que agora, então eu já entro E tu sabes que agora, mano, sabes que eu esquento Porque agora a minha rima, agora boy Eu vim Vine, tipo agora, eu estou fire Charizard e eu sou shiny Não, tu não és shiny Mas é mesmo assim agora porque estás fora do time Porque podes ter a certeza que no improviso Eu venho para fazer aquela crazy punch fine Seis e punch vines, ao que falto tem essa vibe Então tu crapixana vem pra ver se mata de Suízi Porque agora meu mano, tu não diz a vibe Eu mato o tipo, colombai de mato e esse gajo Suízi Mas, eu só venho mandar as dicas Vai tomar o meu nome e vai dar as dicas do Ricas Foda-se, na rima ataca Parabéns Suízi, ricas, na modícia mábica Não, porque agora mano não és meu amigo Ricas, eu não faço nenhuma batalha Suíza contigo, não puxo olhos de coragem Eu vou é num improviso Eu não sou o ricas, mas tenho o sonho de ser o primeiro Té, vó! Barulho pra batalha! Barulho, 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 barulho Sobe, sobe, sobe Antes de cabeça chover, o quê? Vocês são mesmo sem fé Calma, calma Tu tens que ter fé Tens que ter fé Barulho para Felice Barulho para Suízi Ok, calma Barulho para Felice Barulho para Suízi 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 Barulho para Suízi